Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiba e este é o canal Bela Morfose. E no vídeo de hoje, sim, bora continuar aí a saga de arrumando o meu quartinho de maquiagem aqui. E vou atender uma amiga hoje. Ai, meu Deus! Então, ainda tem muita coisa pra arrumar, mas vou contando tudo pra vocês. Então, espero que vocês gostem. Então, se vocês quiserem ver o que vai rolar por aqui, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal. Hoje é sábado de manhã. Agora são 7h20 da manhã, mais ou menos. E eu estou aqui ainda na saga arrumando o meu quartinho. Muita coisa já deu pra organizar. Outras ainda não. Ali são os produtos que eu estou preparando pra seguir como atendimento, né? Então, tem várias coisinhas que eu comprei. Essa semana eu comprei lápis marrom e lápis bege, que eu estava precisando. Comprei cola de cílios, que a minha já estava seca. Comprei um lequezinho pra poder aplicar. Tônico também. Comprei a base da Payot e a base da Fundy, que eu vou... Estava testando pra ver qual que eu ia usar em atendimento. Acho que eu vou usar a da Fundy, que eu gostei mais. Ela é alta cobertura, mas dá pra diluir com aquela blindagem. E dá pra utilizar pra atendimento. Ela tem uma durabilidade também um pouco maior. E eu gostei mais do acabamento. Então, provavelmente, essa semana eu compro os outros tons. Pra poder fazer as misturinhas, né? Eu comprei pra eu testar primeiro. Depois vou utilizando aí nos atendimentos, né? E o que aconteceu, gente? Eu vou trabalhar hoje à tarde, né? Eu vou entrar meio-dia. Mas ontem à noite eu estava voltando de viagem. É, ontem eu fui pra Umarama pra trabalhar. E uma amiga minha que trabalhava na escola comigo, a Fran, ela me perguntou se eu teria como atender ela hoje de manhã. Porque ela tem um casamento de manhã. E à tarde vai ter a apresentação da turma do infantil da escola que a gente trabalhava juntas. Né? Que vai ser num teatro aqui super top de Maringá. Então, ela queria que eu fizesse a maquiagem dela já pro casamento de manhã. e pra ela já ficar durante a tarde lá na apresentação do teatro das crianças dela. Então, eu falei, ah, beleza, né? Só que eu cheguei ontem, tipo, umas 11 horas mais ou menos da noite, gente. Acabada. E aí tinha muita coisa ainda pra organizar. Falei, gente do céu, vou correr. Eu falei, expliquei pra ela, né? Ainda não tá tudo pronto, mas enfim. Ela é minha amiga, acho que vai dar tudo certo. E eu tô bem ansiosa, sabe? Eu falei, meu Deus. Peguei minha ring light que estava lá, posentada. Coloquei ela aqui. Trouxe a cadeira de atendimento que eu tenho. Que estava lá na casinha dos fundos também. Já trouxe pra cá, pra poder atendê-la. E aí ali eu vou organizar as coisinhas que eu vou utilizar durante o atendimento. Espero que dê tudo certo. Ai, meu Deus, tô ansiosa. E... Lavei meus pincéis essa semana também. Alguns pincéis. Eu tô organizando pra ver quais que eu preciso comprar ainda. Porque eu tenho bastante, mas eu acho que vai precisar de mais. Estão aqui na minha lavanderia. Os pincéis. Eu estava lavando bastante os pincéis de olhos. De base, principalmente, porque eu tinha vários lá. Estava tudo guardadinho. E aí eu lavei. Inclusive, já tá seco. Eu vou pegar eles. Vou levar pra lá. Pra poder, né, separar o que que eu vou deixar pra poder usar em atendimento. Acho que esse de base aqui tá bem legal. Esse aqui é da Clas Vogue. Comprei numa Beauty Fair. Há um tempão atrás. Mas eu quase não utilizo. Tem alguns de base. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu vou precisar comprar mais pincel de pó. Eu acho que eu tenho poucos pincéis de pó. Mas, enfim. Vou tirar todos eles daqui. Vou colocar pra lá. Daí eu vou organizar. Que daqui a pouquinho ela já está chegando. A gente marcou 10 pras 8 da manhã. Então, já já ela está chegando por aí. Espero que dê tudo certo. E, enfim. Vou organizar tudo lá. E uma coisa eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Não sei se só hoje, mas nos próximos dias também. Eu já junto tudo e faço como se fosse um vlogão. Tem o pedido que tá chegando da Shopee. Da Choice. Tava um tempão parado, gente. Lá em Curitiba. Eu tava desesperada já. E hoje parece que liberou e tá chegando na cidade. Então, provavelmente eu vou esperar ele chegar também. Pra mostrar pra vocês. O que veio. Tudo certinho. A iluminação que eu comprei lá. A luzinha pra colocar no celular, né? As outras coisinhas. Cílio puxíço também que vai chegar. Enfim. Outras coisinhas. Mas é isso. Eu vou organizar aqui todas as coisinhas lá. E depois eu mostro pra vocês. Um pouquinho aí o que que der. Eu já mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente. Eu já trouxe os pincéis aqui pro quartinho. E vou tentar separar também quais paletas eu vou usar. Esponjinhos, pincéis também. Só pensando em deixar dois, quatro pincéis. Um pras, pros pincéis de pele e outro pros pincéis de olhos. Tentando separar aqui. Não sei se vai caber tudo, mas eu acho que vai dar certo. Eu já consigo deixar mais prático, mais organizado pra eu não me perder. Né? Esses da Darius eu amo. Mas são tão antiguinhos esses pincéis, gente. Tenho muito tempo, desde que eu trabalhava na Darius. Que eu tenho. Mas aí eu tenho esses outros aqui que eu vou deixar pra uso pessoal. Né? De pele e de olhos também. Que eu já sou pincéis mais antiguinhos, mais usadinhos ou repetidos. Que eu não preciso, né? Usar tanto pra atendimento. Acho que dá pra usar mais pra uso pessoal mesmo. Então eu vou deixar eles aqui. Pra não ficar misturando. Pra não ficar sujando os pincéis de atendimento à toa, né? Então, vou ver aqui quais que eu vou deixar. Já vou deixar aqui separadinho. Acho que é esse aqui. Bom, já separei aqui, ó. Os pincéis de olhos e os pincéis de pele. Vou deixar aqui já no esqueminha. Eu vou ter que abrir essas outras coisas que tá lacrado aqui ainda. Vou pegar a paleta de sombra, vou deixar aqui. Vou organizar e ver o que que vai dar. E aí se der eu filmo um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Minha amiga acabou de ir embora aqui. Uber já passou aqui. Vem buscar ela. Ela amou. Ai meu Deus, eu fiquei tão feliz. Ela amou a maquiagem. Ficou muito linda e, nossa, eu tenho a agradecer, né? Porque foi bom que começa assim com alguém que a gente já conhece, pra dar uma tranquilidade, mas, mesmo assim, gente, dá um nervosinho. Parece que eu nunca fiz isso na minha vida. Nem parece. Tô 12 anos que tô nessa profissão, mas, enfim. É bom sentir esse friozinho na barriga, né? Enquanto tem, isso é muito bom, porque é sinal de que a gente tá se preocupando, é sinal de que a gente tá ali querendo dar o nosso melhor, né? E tô aqui com a baguncinha agora, gente, que ficou... Olha isso, eu preciso me organizar melhor, porque como tá tudo muito... Tava tudo improvisado aqui, não tava 100% arrumado, né? Tava tudo ainda nas caixinhas, tudo, tive que abrir, tirar das embalagens. Então, ficou meio que bagunçadinho aqui, tá bom. Mas o importante é que deu tudo certo e ela saiu assim, bem feliz, bem satisfeita. E agora, eu vou ter que ajeitar essa bagunça aqui, me arrumar, porque daqui a pouco já estou indo trabalhar, né? E aí, começa outro dia, né, gente? Mas é isso. E espero que dê tudo certo, não sei se eu vou continuar mais um pouquinho nesse vlog, ou se eu encerro, mas acho que tem as coisinhas da chupinha ainda pra chegar, quero mostrar pra vocês, enfim, continue aqui comigo, tá bom? Acompanhando aí essa não melhor nada, tô muito feliz. Espero que dê certo, né, pra eu levar isso adiante e que Deus tenha planos, né, muito bons pra gente. Espero que dê certo mesmo. E, ai, eu amei, gente, eu amo fazer isso. Sério, é o que faz meu coração bater aqui em Nossa Senhora. Dá aquela emoção, na expectativa de ver como vai ficar. É tão bom, muito gostoso, gente. Cansadinha, né, porque ontem estudei bem tarde e hoje eu acordei bem cedo. Então, eu vou pro shopping, vou até as nove da noite hoje, mas tô feliz, tô contente. Muito, muito realizada, gente. Mas é isso. Deixa eu desligar aqui, ajeitar, porque senão não dá tempo, né? Tem que ir pra correria ainda hoje, tá bom? Mas é isso, continua aqui comigo que já já eu volto. Oi, gente, passando aqui pra atualizar este vlog. Acabei de chegar do trabalho, vai dar onze horas da noite, agora é dez e cinquenta, gente. Acabei de chegar do trabalho e vi que a notificação do correio veio já a segunda vez e eu não estava aqui para receber. Então, acho que amanhã eles vão fazer a próxima tentativa e aí depois vai ficar disponível lá no correio para eu poder buscar meu pacotinho com meus cílios, com minha iluminação e tudo mais. Estou aqui no quartinho, ó. Tabei de chegar do trabalho. Tá aqui a cadeira, minha ring light. E comprei as bases lá na casa do maquiador, as outras cores da base da Fundy. Ó, porque eu comprei uma, né, que é a minha cor. Inclusive, eu usei ela e misturei um pouquinho com uma outra que eu tinha para dar o tom da minha amiga, que eu maquiei. E comprei mais três cores, então eu terei quatro cores no total. Peguei a mais escura e duas mais claras do que a minha para poder misturar. Estava separando mais umas coisinhas aqui para eu poder utilizar. Ainda não mexi em todas as gavetas, mas estou separando aqui o que eu acho que dá para ir atendendo. Então, passei em uma outra lojinha de 10 também, hoje. Ai, meu Deus. Comprei um pincel que eu estava querendo bastante, que é esse linguinha de gato aqui, ó. Da Maquilã. Para passar aquele... aquela blindagem, eu acho que vai ser legal. Comprei mais um pincelzinho de esfumar menor. Ui! Menor e mais compridinho, assim, ó. Para fazer cantinho. E achei, gente, aquela esponja da Lola Buns. Que está muita gente falando dos Lola Buns, que é aquela bem gordona. Olha isso! Ai, gente, ela é muito grande, parece uma coxinha mesmo. Bem grande. Isso porque está sem molhar, né? Mas são coisinhas que eu estou comprando, né? Aleatoriamente aí para ir incrementando meus kits. Mas esse aqui é mais para mim mesmo, mas os pincelzinhos é para utilizar. E estou aguardando chegar esse pacotinho aí do Correio, gente. Provavelmente eu terei que ir lá buscar no Correio semana que vem, né? Porque amanhã já é quinta-feira. E aí não vai dar mais. Não, amanhã é quarta. Estou perdida no tempo. Mas quinta eu sei que eu não vou poder ir. E na sexta, se eu for no shopping, talvez eu consiga ir lá buscar, né? Que aí eu consigo entrar mais tarde. Mas enfim, eu acho que eu vou finalizando esse vlog por aqui. Depois eu volto para mostrar mais coisinhas. E mostro já o pacotinho também das coisinhas que chegaram. E o Kuki está ali todo feliz. Né, Kuki? Quando chega, ele fica todo feliz. Né, meu amor? Enfim, gente. Por enquanto é isso. E aí eu vou organizando um pouquinho mais aqui. Já combinei com as meninas lá do trabalho. Duas meninas para virem aqui no domingo para maquiar elas. Para vocês, minhas modelos. E aí eu precisava de, né? Repor, comprar esses produtinhos para conseguir maquiá-las. E aí fazer meu Instagram ali ficar bem top, né? Inclusive me segue lá no Instagram, tá? ArrobaBelaMorfose. Se você não me segue, aproveita lá para seguir também, tá bom? E acompanhar as makes que eu for fazendo. As meninas que eu for maquiando, tá bom? Mas por enquanto é isso. Agora eu vou tomar um banho, descansar, jantar. E amanhã, outro dia, a gente vai se falando. Eu faço um outro vídeo para dar seguimento aí nessa jornada, tá bom? Juntinho com vocês. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar um joinha para ajudar aqui na divulgação do canal. Se inscreve se você é novo e está chegando. Se inscreve que eu vou amar ter você aqui com a gente, tá bom? Para acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau! Tchau!